E tem gente que já acordou. Bom dia, meu amor. Bom dia. Mamãe colocou no colchão faz cinco minutos? Não adianta, gente. Hein? Escuta, essa noite você dormiu agrodado no seu pai? Gente, foi muito gostoso. Ele encaixava nas minhas costas. Ai, que preguiça. Ixi, gente, nosso bombeiro tá com preguiça ainda, ó. Ai, que soninho. Ô, bombeirão. Ô, bombeirão. Cadê? Ô, bombeirão. Ih, já fez uma cara de arteiro. Cadê a fomiguinha, bombeirão? Já fez uma carinha de arteiro. Ai, preguiça. Cadê a fomiguinha, bombeirão? Cadê a fomiguinha? Nosso bombeiro banguelo. Ai, que bombeiro maravilhoso. Nossa, Guilherme, que que foi aquele ensaio de ontem? Hein? Maravilhoso. Dorme tão gostoso que esse bumbum pra cima, né? Ó, eu amo você. É, eu também. Tá, eu, ó, ó, eu amo você.